Cansado da disputa, viúdos que querem poderes Pra onde foi o bem que um dia vieram nos mostrar Eu sonho com a paz e canto pela paz Ainda que pareçam devaleios Na utopia que o homem põe-se a caminhar Cansado da desunião dos que erguem bandeiras Se todos fossem como a gente sem guardar rancor Eu sonho com a paz e canto pela paz Que ela esteja no nosso caminho Um homem quando encontra calma não quer o desamor Não há nada que consome essa certeza Peito aberto em frente, ferro, amor sem fim Pra que eu possa me guiar pelas estrelas Que eu dormi na estrada pra você e pra mim Cansado dessa estuidez, não quero mais ternura Soldado que usa força assim que vem do coração Eu luto pela paz e canto pela paz E com você eu sei não estou sozinho O mundo que a gente quer começa com a romperão Não há nada que consome essa certeza Não há nada que consome essa certeza Peito aberto em frente, ferro, amor sem fim Pra que eu possa me guiar pelas estrelas Que eu dormi na estrada pra você e pra mim Morre o homem Mas seu grito não se calar Mesmo com as provocações Sigo acreditando no poder das pequenas ações Não há nada que consome essa certeza Não há nada que consome essa certeza Peito aberto em frente, ferro, amor sem fim Pra que eu possa me guiar pelas estrelas Que eu dormi na estrada pra você e pra mim Yeah, 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 na, 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 na